E a partir de hoje as instituições de ensino superior participantes do ProUni que ainda tiverem bolsas disponíveis para o primeiro semestre de 2012 podem selecionar candidatos. O prazo termina no dia 5 de abril. Uma das regras para as bolsas remanescentes é a classificação dos candidatos ou desempenho acadêmico avaliado pela própria instituição. As bolsas não preenchidas serão oferecidas no próximo processo seletivo do ProUni no início do segundo semestre. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni